salve galerinha primeiro total eita porra br trazendo pra vocês aí mais uma novidade pro canal aqui pra participar do vídeo aqui pra tá me ajudando tá dois dos inscritos do canal aí meus parceiros aí o anderson vitor e o pedro hf 27 beleza versão é um ponto 11 todo mundo já sabe vamos lá dar início aqui no vídeo é primeiramente tem que estar aqui no tem que estar nessa localização aqui vamos lá mostra pra vocês aqui nessa localização aqui onde dá o respaldo do tanque beleza segundo select aqui ó vai tentar a última localização é o seguinte vamos trocar de personagem aqui pra marcar o ponto beleza vem aqui ó jogo de personagem vai ficar carregando aqui vai carregar para o offline trocou de personagem galera é só você assim que iniciar aqui você vai fazer o que vai aí eu vou pressionar aqui o controle de novo tá e vou lá voltar para o mesmo local só vou marcar o ponto mas como eu já fiz essa parte eu vou dar uma pulada nessa parte aqui então beleza e aí você vem aqui embaixo aqui e troca de personagem de novo ele vai dar respaldo de novo não vão fazer esquecer de fazer uma parte leva uma volta aqui esquecida da parte principal do o gris então não ia funcionar entrando aqui novamente no modo online tá quando carregar que eu volto com vocês não é para não ficar muito extenso o vídeo bom galera eu voltei aqui para online de novo pode ver tão online aqui você é rapaziada aí tem outra sessão mas eles estão lá só me esperando para mandar o convite para voltar para a sessão que que eu vou fazer agora start vocês vão ver que eu vou trazer claro eu vou trazer o dirigível da capa online mano mas ela precisa estar bem aqui e vai desconectar o xbox também dá para fazer galera só que procedimento lá eu não sei como é que faz porque eu não tenho xbox mas a mesma coisa vai desconectar e vai deixar carregar quando carregar essa informação aqui eu continuo com vocês aí voltando aqui galera voltei novamente com o franklin infelizmente esse vídeo aqui não vai ser para todos que poderão curtir esse bugzinho aqui eu vou ligar no dirigível vai me dar informação lá que eu vou estar disponível para mim eu vou lá buscar ele beleza só vou sair aqui vou marcar para vocês onde está o dirigível eu vou pedir ajudando meu filho aqui o cristianathan todos já conhece também no canal meu filhão piloto de fuga zika certo start aqui ó não deu respawn ainda peraí que deu não deu respawn sim eu preciso saber onde ele está para a gente procurar aqui 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 dirigível ele nasceu em outro local galera vou ter que pegar ele lá e levar ele lá para o campo onde eu dei o respawn eu vou fazer essa trechinha aí e estacionar ele lá e vou já volto com vocês aqui bom voltando aqui galera com vocês como vocês estão vendo eu já tô com um brinquedinho na mão aqui beleza e aí vou fazer o seguinte eu vou entrar online e aí o anderson vitor que tá lá e o pedro que vão aguardando lá eles vão mandar o convite pra mim tá na sessão deles galera aí vocês vão ver o que vai acontecer eu peguei o frango ele tô aqui ó com o dirigível certo só aguardando aqui o convite deles se eu já adiantar aqui mandar mensagem para eles às vezes demora um pouco para carregar informação de amigos já mandou o convite para mim o pedro eu agradeço muito também ao ao meu parceiro dan aí esqueci meu desculpa dan que ele que se não fosse ele eu não eu não teria como conseguir se dirigir aqui galera eu tentei daquela forma de ir no offline pegar o dirigível lá com o helicóptero ficar em cima dele e depois apertar triângulo eu não consegui galera mas aí tá aí comprometido pra vocês vão aguardar carregando informação ali ó dão um x e vamos lá vamos ver vamos ver o que que vai acontecer galera se vai dar certo ou não o que vai acontecer o que que vai acontecer pode dar uma abraça pode porque porque se não 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 vai nascer em casa Não vai nascer em casa, porque eu coloquei a última localização. Entendeu? Lembra? Vai colocando. Já não vai dar isso. Demorando um pouco pra entrar aqui, ó. Tá carregando. Eu já tô vendo a fotinha dele lá no fundo, lá. E aí, galera? Tamo aqui, ó. E eu, o Anderson Vitor e o Pedro. E lá atrás, lá. O que que tem lá atrás, galera? Vamos dar um rolezinho de dirigir, pra galera? É isso aí, mano. Eita porra, BR, trazendo novidade pra vocês aí, ó. Beleza? Acho que não vai dar pra entrar mais ninguém aqui, galera. Mas, meu, só de você trazer e dirigir no online aqui, mano. Vai lá, filhão. Tenta dirigir ele aí. Sabe o que fazer? Então vai, pode ir. Oi, dá pra entrar? Dá pra entrar? Dá pra entrar? Dá pra entrar? Desce aí, desce aí, desce aí. Desce, pai. Desce, devagar, devagar. Eu falo pra ele descer devagar. Ele é um piloto de fuga mesmo, né? Pé, esquerda. Já desci. Deixa eu ver. Não dá pra ver vocês, mano. Vocês conseguiram entrar mesmo? Tenta entrar aí. Quem entrou? O Anderson, né? Tenta entrar aí, Pedro. Conseguiu, Pedro? Não, putz, só tá pra entrar um então, mano. Mas é nóis, mano. Se a gente conseguiu, tá aí o dirigível pra vocês, galera. Eu e o Anderson dando um rolezinho nele aí, ó. Meu filho vai pilotar um pouco. De ter a online. Calma aí, ó. Agradeço a todos os canais aí do canal que tá dando uma força pra nós. Ao Pedro, ao Anderson, a todos os outros inscritos aí, ó. Mata os caras aí, Michel. Mata os caras aí, como é lá. Eu vou matar aqui, velho. Mata os caras aí. E aí, Daniel. O Daniel tá com nós aqui também. E o outro parceiro nosso aí, ó. Ô, Daniel. Daniel, nós estamos fazendo um vídeo aqui. Olha pro céu aí, né? Tá no dirigível, cara. Tá no dirigível com o lado online aqui, ó. Muito alto. É isso aí, galera. Espero que tenham gostado. Gostou, dá o seu like lá. Dá o seu comentário. Se não se inscreveu, se inscreve. E é isso aí, galera. É nóis, mano. Falou. Falou.